Música Boa tarde, obrigado Fatala, Rodrigo, depois da puta apresentação do Fatala aqui, eu acho que vou ter que me esforçar para mostrar coisas bem bacanas, mas com certeza tem muitos tópicos aqui nesse título, que foi muito discutido, principalmente nos últimos um ano e meio. O ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui discutindo sobre o tema chatbot, mais especificamente, que era um tema que estava começando a bombar, e hoje a gente está vendo muitas aplicações, muitas pessoas implementando e falando sobre isso. Mas como o Nasser introduziu, o tema chatbot é só uma fração dentro do que é possível fazer com inteligência artificial, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial voltado para entender os humanos, voltado para entender a fala, a linguagem. Meu nome é Rodrigo, eu sou fundador da Anama. Anama é uma startup que desenvolve tecnologias e inteligência artificial para automatizar conversas. Então, a gente está aí com três anos e meio de estrada, desenvolvendo tecnologias e algoritmos para compreender e se relacionar com os humanos de uma forma mais natural, através de máquinas. E o conceito que eu acho que é mais importante a gente ficar na cabeça do que chatbots é o conceito de conversas automáticas ou conversas automatizadas. E o que eu vou mostrar aqui é como que esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução pode ajudar você a vender, economizar e fidelizar ainda mais o seu cliente. E como eu mencionei... Opa, pronto. Isso está muito ligado a chat. E se a gente pegar, por exemplo, o conceito de chat normal, um chat manual, ele já é muito importante, ele tem muito valor. Se você implementar um chat dentro do seu site, um chat manual, você em média vai conseguir converter 30% a mais para algum comportamento, para algum objetivo específico, além de ele ser um dos canais de maior preferência do usuário. Então, mais de 40% das pessoas preferem utilizar chat ao vivo do que e-mail ou telefone, por exemplo, que são canais de relacionamento bem tradicionais. E quando a gente pensa em adicionar uma camada de inteligência artificial, a gente começa a ver coisas bem bacanas, principalmente no que diz respeito a você economizar. Então, você consegue economizar em torno de 70%, depende da solução contratada, obviamente. Além de ter um atendimento sempre disponível, 24 por 7, estando ali no site ou em algum aplicativo de mensageria, por exemplo, disponível para tirar dúvidas do seu cliente, permitir com que ele explore mais produtos e você mantenha aí um relacionamento muito melhor vendendo mais. E o conceito que está aí bastante em voga é o de chatbots. E a gente consegue ver hoje o chatbots dentro de um planejamento das empresas já hoje. Então, como eu falei, do ano passado a gente estava no começo dessa explosão e hoje a gente está vendo várias aplicações, mas principalmente as pessoas já estão começando a fazer planejamento de como colocar isso dentro das empresas. Então, alguns dados interessantes dos Estados Unidos, por exemplo, 80% dos negócios já planejam ter chatbot, algum tipo de automação voltada para a conversa nos negócios e visam uma economia aí de até 100 bilhões de dólares todos os anos utilizando esse tipo de tecnologia. No Brasil, o interessante é que para as pequenas e médias empresas utilizar a inteligência artificial de alguma forma para automatizar o processo de relacionamento já está aí no planejamento de 64% das PMS. Falando de chatbot, então, como que a gente consegue categorizar eles? E a gente fez isso de uma maneira bem simples e colocou eles em dois grupos. Primeiro são os chatbots de regras, que eu acho que vocês já viram bastante. São aqueles chatbots que, no fundo, não acabam impressionando muito na experiência. Você vai, você clica em botões, você tem alguns elementos gráficos, principalmente no Facebook. Então, o Facebook, um ano e meio atrás também, eles liberaram um framework para você ter esses elementos, ter botões, ter esses gráficos. E você acaba tendo uma experiência um pouco limitada, mas ela acaba sendo interessante, porque, não deixa de ser, porque você está num canal a mais, num canal de mensageria, onde que ele fala com outras pessoas, você vai estar ali também com a sua empresa, onde ele pode se relacionar. E tem uma outra categoria de chatbots que usam inteligência artificial de fato, que utilizam linguagem natural, que entendem linguagem natural. Então, eles têm a capacidade de entender o que você vai falar naturalmente, também responder de uma forma coerente para o usuário. Mas o interessante é que a gente pode combinar esses dois para ter um chatbot híbrido, ou seja, é um chatbot que consegue entender o que o usuário fala e, ao mesmo tempo, usar elementos gráficos, como, por exemplo, nesse exemplo, o usuário pode falar em linguagem natural e o robô pode também responder e também mostrar algumas opções, como botões ou cards. Isso ajuda o usuário a tomar uma ação mais rápido, a ir para algum viés que você queira que ele vá e facilitar a experiência. Mas a automação de conversa não é só chatbot, e é isso que é uma mensagem que eu queria explorar bastante aqui. Se a gente junta o poder da inteligência artificial com o poder da inteligência humana, a gente começa a desenvolver coisas que são bem legais. Então, imagina você conseguir ter o seu colaborador que já faz um trabalho ótimo no atendimento, conseguir, ao mesmo tempo, fazer um treinamento orgânico do chatbot enquanto ele está atendendo o seu cliente e permitir com que, ao mesmo tempo, ele seja também assistido por uma inteligência artificial enquanto ele está no serviço. Então, é isso que a gente está explorando na NAMA, porque o campo de inteligência artificial é muito vasto, então a gente começa a desenvolver, tem vários caminhos para você desenvolver aplicações. Então, o caminho que eu estou mostrando aqui é o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está colhendo alguns resultados interessantes. Dentro da ciência da computação, a gente tem, basicamente, quando a gente está falando de automatizar conversas, a gente tem o processamento de linguagem natural, o NLP, e o Machine Learning, que fazem parte integrante do campo de inteligência artificial. O NLP é, basicamente, você fazer com que a máquina entenda o que está sendo dito, ou ela até pode responder em uma linguagem natural. Ela tem o lado da compreensão e o lado da geração da linguagem. E o Machine Learning é você aprender com exemplos, você aprender com padrões. Então, o computador ganha a capacidade de aprendizado. E quando a gente combina o NLP com o Machine Learning, a gente consegue fazer a compreensão da linguagem, por exemplo, um chatbot. Como que ele vai entender essa sentença? Uma das técnicas mais tradicionais é você usar o Machine Learning para classificar a intenção de compra. Então, você tem milhares de jeitos de se expressar, por exemplo, como você compra uma passagem. Você não vai cadastrar todos esses jeitos de você falar para o computador, senão não adianta, não tem o propósito de automação. Mas você vai ensinar o robô a aprender com alguns exemplos. Então, por exemplo, reserva um voo para amanhã de manhã para o Rio de Janeiro, preciso de uma passagem para São Paulo, ou eu preciso reservar um voo. Tudo isso, ele quer dizer, no final, uma intenção de compra relacionada a uma passagem. Então, isso é o Machine Learning aplicado para classificar o que o usuário está dizendo. Aí você tem um outro processo também dentro do NLP, que é a extração de entidades. Ou seja, você vai extrair padrões pré-definidos ou pré-conhecidos, como, por exemplo, datas, locais, categorias, ou ações específicas que você pode ter numa sentença. Então, quando você combina a extração de entidades com a detecção de intenção, você consegue ter uma compreensão pela máquina do que foi dito. Mas isso é relativo a uma sentença. E um diálogo não é feito de sentenças sem conexões. E essa é uma das partes mais difíceis da inteligência artificial, entender o contexto e o que foi dito anteriormente. Então, para você ter uma experiência interessante, você tem que levar em consideração, a tecnologia tem que levar em consideração o contexto. Um outro jeito que a gente está trabalhando com inteligência artificial para conversa é o que a gente está chamando de suggestions. Que é sugerir para o operador humano tipos de resposta baseado num treinamento feito por um bom colaborador. Então, você tem ali o colaborador que está no atendimento, que é exemplar, e ele consegue ensinar a máquina como que ele está atendendo. E a máquina, depois que aprendeu, ela consegue assistir outros operadores. E à medida que o operador tem essa opção, por exemplo, nessa sentença de reserva de passagem, ele tem a opção de escolher respostas pré-definidas. E à medida que o operador valida essa sugestão da inteligência artificial, ele está automaticamente também treinando o robô para, da próxima vez, poder fazer isso sozinho. Então, aí a gente começa a ver coisas interessantes, que é um ciclo virtuoso de aprendizado de máquina e aprendizado humano trabalhando em conjunto. De um lado, o usuário falando com o chatbot algo 100% automático. E aí, quando o chatbot não consegue entender ou quando ele para em algum momento, redireciona para um atendente humano, o atendente do lado dele também, ele tem as sugestões. E à medida que ele valida as sugestões pela máquina, ela está fazendo esse aprendizado contínuo. Então, se a gente combina chatbot com humanos assistidos, a gente consegue automatizar aí de 70% a 90% a conversão para algum objetivo específico. Seja você dar o suporte para o seu cliente ou seja você vender algo no seu e-commerce, por exemplo. Hoje a gente suporta o desenvolvimento de chatbot em vários canais e também os operadores humanos trabalhando com sugestões. Então, a gente tem uma plataforma que permite explorar essas funcionalidades. A gente está, em média, hoje a gente de mais ou menos uns oito meses para cá a gente tem escalado bastante as conversas automáticas na nossa plataforma. Hoje a gente está trabalhando com 160 mil conversas por mês com uma taxa de conversão média de 70%. O que isso significa? Que 70% das pessoas, elas conseguiram realizar o seu objetivo. Isso é uma taxa muito boa para a inteligência artificial e você não começa com essa taxa. Você vai aprendendo com o uso. Um dos exemplos que eu gosto de citar bastante que é o nosso maior case é o do Poupa Tempo. Nós implementamos um chatbot, ou seja, uma funcionalidade 100% automática sem o operador humano em dezembro do ano passado. A gente colocou ele no ar 26 de dezembro, perto do Natal e ele fez, na primeira semana que ele ficou no ar sem nenhum tipo de propaganda, sem nenhum tipo de divulgação ele roubou, entre aspas, mais de 80% dos agendamentos que eram realizados pelo sistema anterior do Poupa Tempo. Ou seja, as pessoas foram direto para o Poupinha como é chamado esse chatbot para realizar os seus agendamentos e tirar dúvidas. Hoje já é mais de 24 milhões de mensagens trocadas. Um dado interessante, as pessoas que mandaram mensagens de agradecimento no final do objetivo. Foram mais de 100 mil mensagens de obrigado até Deus abençoe para a inteligência artificial. Isso é muito legal, porque isso mostra a satisfação que essas pessoas tiveram no atendimento mesmo sabendo que era um robô. Então, mais de 650 mil agendamentos concluídos pela plataforma, uma média de 7 mil pessoas todos os dias utilizando o Poupinha. Se a gente for colocar isso em números de economia, o trabalho que o Poupinha tem feito é equivalente a 70 call centers e que se durante todo esse período se a gente fosse colocar isso na ponta do lápis daria em torno de 5 milhões, 5,2 milhões de reais esse investimento se fosse em call center. Então, isso é muito legal você ver a inteligência artificial sendo aplicada em contextos práticos, em contextos da população aqui de São Paulo que precisa tirar um documento, seja de classe média, seja de classe alta, enfim, qualquer pessoa de diferentes idades consegue interagir com o robô sem nenhum tipo de problema. E aí a gente entra no que está sendo falado bastante, que a inteligência artificial está de fato revolucionando, está de fato acontecendo várias coisas interessantes. Essa frase eu gosto muito, que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Da mesma forma que a eletricidade foi descoberta, você está conseguindo ver novos horizontes, novas invenções com inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo, da mesma forma que a eletricidade, você teve desafios no começo de implementação. Então, no caso de chatbot, uma lista interessante para se ter em mãos é que para você ter um chatbot eficaz, primeiro você tem que ter um objetivo claro. Você não vai criar uma Siri absoluta para o seu e-commerce, da noite para o dia. Você tem que determinar um objetivo que você quer atuar. Então, por exemplo, o status de pedido é algo muito recorrente em atendimento e-commerce e é algo que você pode endereçar de uma forma relativamente, não muito complexa no desenvolvimento de um chatbot. E o importante, assim como qualquer solução, é o foco na experiência do usuário. Você tem que prestar muita atenção em como você vai criar e desenvolver uma experiência que vai cativar o usuário, que não vai enrolar ele ali ou colocar ele dentro de um fluxo que não vai fazer um sentido para a interação natural. Então, por isso que o fluxo de diálogo e a experiência que você tem na criação dessa experiência é muito importante. O chatbot vai puxar essas informações de algum lugar. Então, você vai precisar ter uma base de conhecimento. Você pode até ter hoje uma base de conhecimento, mas talvez ela não esteja estruturada para conversas, para chat. Ela vai estar, talvez, como um manual, com muito texto. E isso não é legal. Ninguém gosta de textão, muito menos quando você está falando com um robô. Então, você tem que falar linguagens que são coerentes com o tom de voz da sua empresa, mas que elas têm que estar também coerentes com o momento que a pessoa vai estar. As pessoas vão estar tirando o celular no metrô, resolvendo o problema que ela tem com vocês. Ninguém vai querer ver um monte de texto. E aí, você vai ter que fazer uma escolha entre combinar a linguagem natural ou só ser a linguagem natural e o conjunto de regras ou o chatbot de regras. Mas, por último, e não menos importante, APIs, APIs, integrações. Se você vai disponibilizar uma solução que consegue automaticamente, 24 por 7, responder ao seu usuário, você vai também querer que ele consiga resolver, por exemplo, naquele exemplo de passagem, comprar passagem diretamente, sem passar para um humano para avaliar isso. Então, você precisa disponibilizar um serviço por API para realizar essas integrações. E essa API, ela tem que estar com uma boa saúde para conseguir realizar os serviços. agora, também fazendo alusão à eletricidade, a AI é a nova eletricidade e o dado é o novo petróleo. Então, os dados, a capacidade que a gente tem de processar dados, de encontrar dados, está guiando, drivando toda essa revolução de AI também. Mas, isso é muito discurso de grandes empresas, de Google, IBM, que tudo é possível, tudo é maravilhoso fazer com AI e que daqui, saindo daqui, a gente já vai plugar e resolver todos os problemas. Para você ter uma ideia, existem alguns papers que empresas como Google, IBM, Microsoft também, divulgam sobre como que eles estão gerando chatbots com base em dados históricos, dados de chat. E eles usam, em média, 25 gigabytes de texto, de dados históricos em texto, para fazer um treinamento. ninguém tem 25 gigabytes de dados históricos. É muito, muito, muito. Em média, se tem 50 megabytes, se tiver. Então, esse é um problema que a gente enfrentou bastante porque é a realidade. As pessoas, as empresas, não têm essa quantidade exorbitante de dados e, principalmente, esses dados separadinhos e bonitinhos para você conseguir, simplesmente, fazer o seu treinamento. Então, hoje, a gente trabalha com menos de 50 megabytes para fazer esse treinamento de sugestão para o operador humano. É um desafio que a gente quebrou recentemente. É algo muito, muito, muito foda. E que a gente vai publicar um paper recentemente também. O nosso serviço, hoje, ele tem três camadas, só para contextualizar. Então, a gente tem uma API que entrega esses serviços. É um framework que a gente vai abrir open source também para a comunidade para desenvolver chatbots e essa interface que consegue assistir os humanos. A gente tem feito um trabalho bem interessante com diversos tipos de empresa, inclusive com a Magazine. E é algo que a gente vem aprendendo com essas verticais, porque, à medida que a gente vai aprendendo sobre essas conversas, a gente consegue compartilhar conhecimento com verticais diferentes de mercado. Então, hoje, nosso time é um time bem enxuto, mas apaixonado por esse desafio, que é entender a linguagem humana e como que a gente consegue, o pessoal aqui, a gente tem até um cachorro, e como que a gente consegue fazer isso em aplicações práticas. Então, essas minhas informações de contato. Obrigado. Obrigado, Scott. Scott, senta aqui um pouquinho, a gente continuando a apresentação e agora abusar de novo do Fatala, do tempo dele. Fatala, o que que no Magazine, vocês estão usando de Deep Learning, de AI, hoje? O que você já usa hoje nessas tecnologias? Hoje, a gente tem a utilização de Machine Learning para a predição de demanda, para que a gente possa fazer pedido de compra em fornecedor com uma assertividade muito maior, baseada nessa predição de demanda. isso ajuda muita gente a controlar também nível de ruptura de produto, giro de estoque e tudo mais. Outro ponto que a gente está usando, a gente começou nesse ano e está tendo bons resultados, é a parte de pricing dinâmico. Então, a gente poder pegar informações de todo o mercado, dos SKUs que a gente trabalha, identificar aqueles que a gente tem e o mercado não tem, onde eu posso ter uma melhor margem. Também aqueles que a gente não está tão competitivo e poderia melhorar aquele preço. e isso já faz a sugestão pronta para que seja inserido dentro da nossa ferramenta de alteração de preço. Então, a ideia é testar um pouco mais disso, se começar a funcionar muito bem, a gente ligar para que ele faça automaticamente. Então, ele sozinho vai trocando realmente os preços. No físico também? Para os dois. No mundo físico, a gente também tem a mesma iniciativa de decisão para pricing. Para alterar o preço na loja física. Para alterar o preço na... qual é a dificuldade disso? A gente consegue, não consegue alterar e já fazer com que aquilo rode no mesmo momento, porque fica difícil de divulgar aquilo para o cliente. Voltando na ideia do IoT, tendo o price tag, a gente consegue já alterar todos os displayzinhos, atualizar e rodar aquele preço novo. Legal. E eu sei de um projeto que você já comentou, da Alu, do Magazine Luiza Alu, é o principal personagem e você está fazendo o Lookinator, que é a Luterminator. Conta um pouco desse projeto e como que está usando essas tecnologias. Um dos pontos que a gente enxerga de ajuda da parte de inteligência artificial pode trazer para a gente é que a gente consiga trabalhar com o atendimento do nosso cliente de uma maneira muito melhor, tanto na decisão de compra dele, quanto no atendimento que é o pós-venda. Então, a gente está começando o que é, o que a gente está trabalhando junto com a Nama, que logo menos a gente está lançando é a parte para o atendimento e a gente sabe que tem um percentual muito grande do atendimento da parte de pedidos de tracking do pedido ou de pedido de troca, da troca, devolução e cancelamento e tudo isso são processos internos que você tem dentro da companhia e que você tem um flow que pode orquestrar isso. Então, a pessoa pode pedir e o bot simplesmente ativar aquele flow e ter a orquestração inteira que acontece dentro da nossa operação. Com isso, sobra muito mais tempo para que os nossos atendentes possam dedicar mais tempo a um atendimento super personalizado para aquelas pessoas que têm uma necessidade que é mais sotomizada. Porque senão, conforme você vai vendendo cada vez mais, pode acontecer demais porque a página top 3 nossa de acesso é o acompanhamento do pedido. E as pessoas no Brasil são super ansiosas. Tipo, eu comprei, será que deu certo? Eu recebi um e-mail de confirmação. E continua falando com o atendente. Tudo isso a gente pode devolver através do bot com a parte da linguagem natural e não ficar aquele negócio extremamente robótico de assistentes que a gente vê no mercado. Então, a gente espera ter o grosso desse atendimento sendo feito pelo bot e as pessoas que estão lá no magazine podendo fazer um atendimento mais personalizado. O outro é a nossa ideia de disrupção para a parte de compra. Porque quando você vai numa loja comprar algum produto, você não vai na loja e fala assim, eu quero um smartphone de 5.5 polegadas com 4 gigas de RAM com processador quad de corda. Os atributos certinhos. Você não fala isso. Você chega lá e fala, gostaria de comprar um smartphone que roda os joguinhos porque meu filho está enchendo meu saco e quer rodar o XPTO dentro do celular. Então, levar isso para o digital é uma das outras brincadeiras que a gente está começando no ano passado para fazer pesquisa disso. E a gente quer, na verdade, levar essa ideia que o atendente, o vendedor consegue ser um consultor no físico para o digital. E a gente vai usar a Lu para isso. Que ela ser uma assistente realmente para a parte de compra e ser nessa parte de linguagem natural e não baseada nesse busca com filtragem de atributos. No físico, eu imagino a quantidade de SKU que o Magazine Luiza tem é impossível um vendedor ser especializado em todos os produtos. Ainda mais eletrônico, até sofás, esse tipo de coisa. E ajuda também o vendedor nessa parte? Acho que ajuda em dois pontos. O que a gente vê que vai trazer resultado para o negócio no geral. Um é o que você está colocando que a gente tem muitos produtos entrando a todo momento e os vendedores não conseguem absorver e ter o conhecimento de todos eles para auxiliar o cliente. Então, a gente pode fazer, na verdade, com que o bot possa treinar o próprio vendedor. De uma maneira de um treinamento muito mais ativo do que está chegando de novo e ele passa a conhecer aquilo. Que mandar um PDF com especificação. Exatamente, com a especificação para ele ter que buscar aquela informação. Então, esse é um dos pontos que a gente vê e o outro é, voltando ao que eu falei antes, de ter um assistente na compra, o que dá certo na abordagem de venda do vendedor na loja ser levado para o bot para que ele use no dígito. Para ele interferir ou participar como um advisor quase no processo de compra. Como o Scott colocou, tem a parte de treinamento. Você sempre vai ter que treinar a máquina. Então, se eu puder utilizar o que a gente já tem de dado que a gente está gerando, tanto no nosso Televendas, dentro da loja, no atendimento que é feito pelo SAC, para treinar a máquina para ela ter mais informação sobre aquele tipo de produto, para lá na frente quando tiver uma interação com ela, ela identificar a intenção e poder falar sobre aquilo, melhor. Então, eu vou ter ali 10 mil pessoas criando conteúdo para poder treinar a máquina. O Scott falou uma coisa importante sobre integração, sobre API e integração. Na tua apresentação, você mostrou na evolução do Magazine a quantidade de disponibilidade de API que vocês geram até para trabalhar com terceiros e interno, o pessoal interno sofrer do mesmo mal que o terceiro sofre. Como que você enxerga isso? Realmente é um pré-requisito para você? Você acha que só dá para fazer, a chegar nesse ponto que a gente está conversando de coisas, que a gente está conversando se usando dessas APIs? Para mim, na verdade, desde 2013, essa é a nossa crença. Foi quando a gente começou a fazer uma mudança dentro da empresa para que tudo que a gente fosse mexer para ter uma modernização da aplicação e tudo mais, a gente partisse de uma arquitetura que seria baseada em serviços, no geral. A gente começou a desenvolver os microserviços, eles têm que consumir suas próprias APIs para tudo e tomar conta de ponta a ponta de uma solução e outras aplicações têm que fazer a reutilização daquelas APIs. Muito do que a gente começou a ter de velocidade de entrega, de levar essa inovação para o negócio, foi por causa disso. E se você é uma empresa que tem uma plataforma, você está construindo uma plataforma e a ideia dessa plataforma é ter essas conexões tanto com parceiros que fazem alguma coisa que a gente não tem, que a gente pode se beneficiar daquilo, não tem como ficar extraindo dados, jogando num SFTP para ele importar aquilo, ter que levar para casa. Isso tem que ser vivo, porque as coisas estão acontecendo dentro da nossa operação e onde a gente está plugado isso tem que se refletir muito rápido. Então é por isso que a gente enxerga as APIs como um grande habilitador de inovação e de coisas que a gente quer entregar para a experiência do cliente. Legal. O Scott falou muito, e aí eu vou voltar depois essa pergunta para o Scott também, sobre a participação do ser humano, então do colaborador que conhece bastante no treinamento do robô e vice-versa. Você comentou que no Magazine vocês têm vários aplicativos, tem o aplicativo do estoquista, tem o aplicativo do vendedor. Esse tipo de tecnologia, quando você chega com o estoquista, quando você chega com o vendedor, qual é a recepção dele de, ah, eu vou perder meu emprego ou vai ser um problema para mim, porque a mesma coisa deve acontecer com o robô na hora do atendimento. você vai passar por esse processo de, olha, você vai treinar um robô e o robô vai te treinar. Deve gerar um medo na pessoa. Como foi a experiência quando vocês que já trabalham com aplicativos para automatizar de uma certa forma e facilitar o trabalho das pessoas, como foi esse impacto para as pessoas? Ótima pergunta, porque acho que o ponto do que causa esse medo das pessoas vai muito do lado do que elas vão perder, com toda essa mudança. E para a gente, a gente está tentando apoiar no que ele vai ganhar, que é você tirando a parte operacional de muitas áreas que ela tem, ela consegue poder contribuir muito mais para o que a gente tem de estratégico. Porque o que em todas as empresas acabam bloqueando essa parte de inovação ou evolução é o operacional, é o dia a dia. É ele que te come. Então, se a gente tira isso, você consegue fazer com que, cara, estoquista, agora você vai poder fazer um atendimento muito melhor e personalizado que vai impactar no nosso NPS. Vou resolver um problema para você. Vendedor, a mesma coisa. Antes, você não fazia a mínima ideia do que o cara estava tentando comprar e agora a gente já consegue te dar esses insights e você tem tempo de criar uma approach para fazer com que o cara compre muito mais personalizado, você vai muito mais na veia. Então, é isso que a gente está tentando levar para dentro da companhia. Toda parte do que a gente está trazendo de ferramentas e dessa digitalização no final é para te ajudar no dia a dia, para sobrar mais tempo para você usar o cérebro e não o braço. Mais ou menos nessa linha que a gente está seguindo. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não é difícil. É, é algo que a gente trabalha muito em comunicação dentro da empresa para que as pessoas possam atender, mas eu estou enxergando até agora como... O pessoal abraçou os aplicativos internos? Falou muito disso. A gente tem pessoas com muitos anos de casa que até dão um monte de sugestão de coisas que a gente poderia melhorar. Então, está vindo mais para o bem do que desse lado do medo. mas vão ter as pessoas que têm aversão a um monte de coisa. Na sociedade tem isso. Então, pode ser que aconteça isso também. Scott, eu lembro que a gente estava conversando e você falou de um outro cliente que não é uma magazine que já está usando o chat com o ser humano trabalhando junto. Qual tem sido o feedback do usuário, do usuário de atendimento que está... ou trabalha com sugestões que nem você falou ou que precisa treinar ou ser treinado um robô? Como eu falei, é tudo muito novo. Imagina você chegar e falar para a pessoa está aqui, uma máquina vai te ensinar. Exato. Então, e como que a gente está percorrendo o desenho do produto também, a gente tem que pensar em elementos que talvez não precisam nem existir. Então, a gente desenvolveu essa primeira versão que está operacional nesse cliente, algo que, por si só, a interface já era um pouco diferente. mas, como qualquer tipo de produto, como qualquer, enfim, inovação, aí você vai ter uma curva de aprendizado, mas a curva de aprendizado, como a gente visualiza algo bem simples de interface e tudo mais, foi bem tranquilo. E aí, o momento de estranhamento, aquele momento inicial que os operadores têm de estranhamento e tudo mais, porque está acostumado com aqueles atalhos ou com aquele layout, ele já começa a passar por um momento de simpatia e de falar, meu, bota tudo aqui, vamos usar só isso. Usa o robô que está me ajudando. Porque está te ajudando, cara. Imagina, eu estava vindo para cá, a gente estava usando o Waze. O Waze é genial, todo mundo salvou por causa do Waze em algum momento. Mas o Waze tem o quê? Cinco anos? Antes do Waze, você tinha que baixar o TomTom, antes do TomTom não tinha nada. Tinha o guia de, você não lembra que isso é novo, mas tinha o guia, quatro rodas, dobrado, que quando mudava de página você tinha que correr para outra página, senão você... Então, isso é que para a gente está sendo chocante, a gente fala, meu, nossa, as máquinas... Mas isso vai, já está acontecendo, essa transição já está acontecendo. Então, isso daí vai ser o default daqui para frente, vai ser a máquina conseguir te assistir não só no atendimento ao consumidor, mas cozinhando, enfim, qualquer coisa. E a volta de você treinar a máquina, né? Que é, que é a parte mais interessante, porque você está pegando o conhecimento que só o humano que estrutura o conhecimento, dados, informações e conhecimento, aquela pirâmide, e o conhecimento está ainda na esfera humana. Então, esse conhecimento tem que ser transferido para a máquina em algum processo. Existem técnicas de aprendizado de máquina não assistidos também, mas o que a gente tem melhor desempenho são as técnicas que você tem um humano validando aquelas respostas. Então, isso é essencial para você ter um modelo que vai, de fato, ajudar e, de fato, resolver um problema que a gente tenha. Eu acho legal, a gente falou antes, a apresentação antes da do Fatala sobre analytics. E a gente fala de configuração de analytics, de dados de conversão. Isso são as confirmações que o robô precisa, né? Então, a gente que tem um e-commerce e não, as empresas que não são do tamanho do Magazine Luiza, então, aquela empresa que é menor, a partir do momento que ela já trabalhou no analytics, que ela entendeu o que é conversão, quais são os pontos-chave de abandono de carrinho, visita de página, se ela pega essa informação e traz para o robô ou para o atendimento para o deep learning, é um caminho, é por onde começar, né? É uma forma de começar, né, Fatala? É, acho que é uma grande forma de começar porque, no futuro que a gente vai ver, a gente já vê algumas iniciativas presente no próprio Google lá da parte de insights, tentando dar toques do que você poderia fazer para melhorar. conforme a gente conseguir enviar mais dados, validar que aquelas hipóteses funcionam e tudo mais, mais assertivo ele vai ficar e a máquina vai conseguir ajudar mais ainda. Porque, vamos lá, tipo, a gente tem 20 milhões de usuários únicos lá por mês em canal digital, você vai ficar fazendo toda hora uma análise muito superficial em cima de sampler daquilo, ou vai criar clusters daquele negócio e você trata meio que todo mundo num bolo ali. É a maneira que a gente consegue fazer hoje. A ideia, e até o que a gente busca quando a gente fala lá de recomendação, é que, cara, o Nascer ou o Nascer, o Scott ou o Scott, eu tenho que entregar o que serve para ele. Então, para a gente chegar nesse nível de assertividade desse tipo de coisa, não tem outro caminho. Todas as técnicas que estão chegando vão nos ajudar muito nisso, em ser cada vez mais assertivos nisso. E essa validação, como o Scott falou, do que o ser humano está colocando no início e é muito importante para que a máquina possa falar, ok, isso funciona, eu vou tentar mais e depois entram a parte também das hipóteses onde a máquina tenta outras hipóteses para validar aquilo que você não poderia pensar. Então, isso também é importante, senão você fica completamente enviesado daquilo que funciona. Daquela pessoa que treinou a máquina só daquele jeito. Exatamente. E um ponto importante é que a Magazine é uma empresa exemplar no que diz respeito a como que eles lidam com dados, como que você tem as disponibilidades de APIs e tudo isso, que isso é a gasolina para o AI. Foi de novo, essa história que você vai comprar uma solução que vai ter um nome fofo e que vai resolver todos os seus problemas e você vai ligar o ON e já era, não é assim. Não é assim, né? Você vai ter que ter um trabalho e esse trabalho vem com coisas simples, entre aspas, né? Que não são simples, mas são conhecidas, né? Então, você disponibilizar uma API, você saber ter esses dados, porque aí com esses dados a gente consegue treinar a máquina junto com o humano. Legal. Pessoal, vou abrir para perguntas agora. Quem tiver, quiser fazer pergunta, por favor, levantar a mão. Aqui. Na sequência, se alguém quiser também, depois, próxima pergunta. Olá, boa tarde. Aqui na frente. Paula da Wine serve para os dois a pergunta. Na verdade, eu queria entender o tempo de investimento na formação da máquina, esse tempo de aprendizagem, até que ela consiga devolver informações relevantes para quem está consumindo e que a organização consiga colher os resultados deste trabalho. O tempo está muito ligado à quantidade de dados, não necessariamente o tempo. Então, isso é muito relativo. eu não consigo falar um número, a não ser quando você já tem dados históricos acima de 50 megabytes, você consegue fazer um treinamento em cinco minutos. Basicamente, você vai subir o arquivo e a máquina vai pegar esses dados históricos e ser treinado. Mas, depende da quantia de interações que você tem no seu serviço. Então, existe um número que é esse, mais ou menos uns 40, 50 megabytes de dados em conversa que você precisa gerar para começar a ter uma sugestão para o operador humano. É importante, dados em conversa. Dados em conversa. Então, é o log, a ferramenta que eu já tenho de chat que eu uso, o log dela seria esses dados. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz, nessa empresa a gente teve um arquivo de 90 megabytes, mas a gente filtrou, ou seja, tirou várias várias coisas repetidas ou que não faziam parte daquele treinamento. Por exemplo, o operador, ele sempre começava qualquer mensagem com, olá, como posso ajudar, não sei o quê. Olá, meu nome é não sei o quê, como posso te ajudar. Exatamente. Qualquer coisa, se você estava perto da vida ou se você estava feliz, qualquer coisa era a mesma mensagem e, às vezes, essa mensagem, algumas outras mensagens mais enlatadas estavam no meio. Então, a gente passa alguns filtros para poder ter um arquivo que caiu para 40 megas, por exemplo. ou seja, um arquivo de 90, você falou? Um arquivo de 90 foi para 40. 40 eram usáveis. Acho que ele já ajuda. Tem aqui, desculpa. Aqui na parte. Scott, uma pergunta. IA é algo muito novo, está chegando com muita força e tem grandes possibilidades. Como é que está isso no Brasil versus lá fora? Porque a gente sabe que o pessoal tem usado, mas como que está isso? Como é que você enxerga isso? e outra coisa na sequência é educação. Tem informação para isso já no Brasil? Olha, respondendo à primeira pergunta, os locais que têm maior desenvolvimento de inteligência artificial, primeiro é a China e depois é os Estados Unidos. Então, os chineses estão investindo muito, muito nisso. Então, eles têm uma familiaridade com tecnologia, com interfaces mais complexas. sempre quando você vê um aplicativo chinês, você não consegue entender nada, mas eles adoram e funcionam. Então, para eles, eles se dão muito bem com tecnologia. O que não é muito diferente do Brasil. A gente se dá muito bem com tecnologia também e a gente é muito engajado nisso. Então, como a gente tem uma plataforma que parte dela é voltada para o público desenvolvedor, a gente tem muito desenvolvedor super interessado, super engajado em aprender mais, entender e desenvolver coisas bem interessantes. No âmbito de chatbot, a comunidade de chatbot no Brasil é uma das maiores que tem no mundo. Então, isso, de novo, de um ano para cá, foi muito rápido tudo isso. Um dos fatores que eu aposto nesse desenvolvimento dessa comunidade foi principalmente a nossa capacidade de ser muito mais relacional do que qualquer outro povo. Então, a gente gosta de conversar, a gente acha interessante criar aplicações lúdicas com conversas. indo para a parte de educação, aí tem que analisar o que esse profissional ou o que você gostaria de fazer com inteligência artificial. Então, o objetivo vem em primeiro lugar. Mas, de uma forma mais generalista, você tem dois caminhos. O caminho de você ir para implementar uma solução de A, onde você vai avaliar e você basicamente vai trilhar um caminho de engenheiro, de dev, ou o caminho de você desenvolver algoritmos e de você entender a matemática por detrás, que aí é muito mais data scientist, aí é estatística, são caminhos que são complementares na hora de você estar implementando uma IA. Então, num time, sempre você vai ter um bom estatístico ou matemático e um bom coder que saiba Python e tudo mais que vai conseguir implementar essa solução. Pessoal, lembra, o Brasil é o terceiro país no mundo em usuários no Facebook e é o segundo país no mundo em quantidade de mensagem trocada no Facebook. A quantidade de dados que a gente tem. Próximo, qualquer, desculpa. Meninas, tem aqui, tem aqui. Aqui na frente primeiro, desculpa. Isso. Aí depois ali e ali. Só para saber como que começaria um projeto onde você não teria dados de conversa, de chat. Boa pergunta. Como que você começaria um projeto desse jeito? E só uma segunda pergunta, uma comparação entre a Nama e o Luiz ou o Watson da IBM e onde vocês se colocam, se é concorrente, se complementam. Tá. Se você não tem nenhum dado histórico, você não tem nada, você tem dois caminhos. um caminho é você percorrer com um atendimento manual para gerar essa quantidade de dados e aí você vai, a partir do momento que você tem essa quantia de dados, você consegue começar a sugerir para o operador humano. Ou o outro caminho é você ir para um lado do chatbot, que você não vai precisar desses históricos. Então você vai ter um desenho de um fluxo de diálogos automatizados por chatbot, pode ser híbrido, por exemplo, e aí você consegue já ter uma conversa automatizada. Então basicamente você tem o caminho de ter um chatbot ou o caminho de você usar a plataforma de forma manual até ter esses dados históricos o suficiente. A gente compete de certa forma com ferramentas já tradicionais como Lewis ou Watson, mas isso é um módulo do nosso produto, então a gente tem três camadas, a API de inteligência artificial, onde a gente entrega o serviço de NLP e um dos nossos maiores pontos de diferença é que a gente trabalha com NLP em português, muito bom, então a gente desenvolveu isso em casa, o que é um diferencial para quem está aí sofrendo com essas ferramentas que vêm de fora para cá. Outro ponto, a gente utiliza, a gente calibra os nossos algoritmos, ou seja, usando Deep Learning, ou seja, usando outras técnicas para melhor atender aquela realidade daquele contexto. E a gente tem um framework que cria esse chatbot que você pode utilizar para desenvolver essa estrutura de chatbot. Esse framework, ele, como eu mencionei, vai ser aberto para qualquer desenvolvedor que queira implementar, desenvolver coisas novas em cima deles e é possível você também criar condições transacionais, conectar com APIs e serviços para que o seu chatbot tenha essa capacidade transacional. Obrigado, Scott. Ali? E ali? Desculpa. Aqui no meio primeiro e depois ali no fundo. Aquela que está com a mão levantada, aquela sombra de preto. Por favor. Eu ainda não uso e queria entender um pouquinho se eu posso usar, na verdade, o chatbot inicialmente para fazer um atendimento a um cliente e posteriormente para melhorar a venda ou se eu faço tudo ao mesmo tempo essa pergunta um. A segunda é eu faço primeiro dentro do site e depois eu vou para o Facebook também ou eu pego os dois canais para ter uma rapidez maior na inteligência dos dados? Tem que pensar em começar pequeno e pensar em começar do jeito que você consiga atuar ali. então primeiro você falou dos canais seja Facebook ou site você tem que analisar onde você tem o maior tráfego então se você é um e-commerce provavelmente você tem maior tráfego no site mas assim dependendo da ferramenta que você escolher isso não vai ser não vai adicionar complexidade no seu trabalho o canal né agora por onde você tem que começar se você quer vender ou se você quer suportar aonde é a sua dor qual que é o maior qual que é aquela regra de pareto tradicional onde tem o maior problema ali que você consegue com pouco esforço já cortar então normal a gente falou bastante de status de pedido é algo super recorrente e que acaba atrapalhando bastante o serviço de atendimento durante o dia se você conseguir livrar isso você já tem um ganho fenomenal Scott uma maneira resolver um problema primeiro né pegar o bot para resolver um problema específico dar uma qualidade maior para o bot eu imagino exatamente então é o foco é o foco em você ter um objetivo e esse objetivo tem que ser qual que é esse problema né então você tem bastante atendentes resolvendo coisas repetidas é muito mais a capacidade que você tem de automatizar aquilo vai ser muito mais fácil e aí depois evoluir para um próximo para um próximo daí você vai aprendendo porque de novo é novo quando foi a última vez que você automatizou uma conversa então assim você vai ter que fazer isso alguma vez e você vai ter que ir aprendendo com isso implementando e para poder ter um roadmap de evoluções dentro do seu serviço do seu plataforma tem um ponto para acrescentar que é o seguinte você falou em qual canal eu começo um dos cuidados que você tem que ter é a solução que você vai escolher porque tem muita gente que está pegando a parte de chatbot do próprio Facebook e construindo a regra inteira dentro dele quando você tentar fazer isso em outro canal você não vai conseguir esse é um dos pontos o outro é que você tem que pensar que aonde a sua marca está presente o cara vai falar qualquer coisa ele não vai filtrar e falar aqui eu não posso falar do pedido ele é a sua marca que está ali então hoje lá no fanpage da Lu tem 4 milhões e 100 mil pessoas que deram like e ela aposta falando da utilização da bateria do celular como você otimizar isso e o cara aposta lá embaixo queria saber o tracking do meu pedido tal cadê meu pedido cadê meu pedido então assim a pessoa no final é onde a sua marca está exposta ele não tem dessa eu vou falar com você então acho que um bom caminho que é o que a gente se preocupou onde tiver a marca do Magazine Luiza e for forte a gente tem que estar pronto para atender ele com a sua solução ali no fundo que era a próxima pessoa desculpa acender a luz da plateia boa tarde meu nome é Thiago eu queria te perguntar como que você conseguiu adquirir um nível de eficiência tão alto tão eficiente com uma quantidade de dados tão baixa você por exemplo usa estruturas já prontas por exemplo um TensorFlow igual vocês falaram uma estrutura do Facebook e otimizam elas ou vocês seguem o caminho do desenvolvimento da própria tecnologia desde o nível mais básico a gente segue o caminho de desenvolvimento da tecnologia num nível mais básico mas isso não significa que a gente não use ferramentas para nos auxiliar então o TensorFlow é uma das ferramentas que a gente utiliza mas o TensorFlow não significa que ele vai entregar um resultado para você já ou como um serviço contratado é diferente quando você fala de TensorFlow é diferente você falar de soluções como o Watson ou o Google Cloud que já entregam o serviço para você o TensorFlow é uma ferramenta que você vai brincar ali com algoritmos e você vai conseguir um framework para você desenvolver o algoritmo então hoje a gente utiliza como o TensorFlow tem outras ferramentas por exemplo o Torque do Facebook isso é isso é a ferramenta que o Data Science vai usar e o que ele vai curtir fazer isso é muito não pesa tanto no resultado final da aplicação tem pequenas diferenças de performance mas não é muito por aí como que a gente conseguiu chegar nisso a gente combinando alguns algoritmos e basicamente entendendo a questão da linguagem como uma questão de search acima de outras variáveis entendeu uma outra coisa que a gente conversou uma vez Scott e aí voltando no começo do dia a gente falou muito de desenvolvimento aplicativo e usabilidade o processo de conversa quando estudado pela ótica de usabilidade também pode ajudar na melhoria de conversão de um bot você me explicou isso uma vez acho que é uma por exemplo no Poupa Tempo a gente fez uma primeira versão e nessa primeira versão a gente estava com uma taxa de conversão de 50% ou seja metade das pessoas conseguiam resolver um problema e metade não conseguiam a gente foi aprendendo com Machine Learning chegou numa taxa de 60 e poucos por cento e a gente identificou que não era uma questão só de Machine Learning e sim de desenho de design de UX porque a gente estava dando uma resposta que se a gente simplesmente pegava a sentença de baixo jogasse para cima a gente teve 30% a mais de conversão para a próxima etapa então o design é essencial e está conectado com todos os aspectos de qualquer solução então principalmente quando a gente está projetando conversas também isso é super importante para não só apoiar em Machine Learning ou AI você tem que desenhar algo que faça sentido as técnicas que a gente falou no começo do dia de Design Sprint Design Sessions elas servem muito na construção de um bot aqui boa tarde Scott qual é o custo estimado de quem está fazendo a pergunta desculpa levanta a mão qual é o custo estimado de implementar um chatbot uma média não sei se pode dizer é assim no mercado você tem uma variação muito grande então assim chatbots aqueles baseados em regras você consegue achar por menos de 10 mil reais desenvolvedores que consigam ou agências que consigam fazer mas algo mais robusto é a partir de 60 mil reais você consegue ter uma solução mais nessa linha de automatização completa mas assim é um rende cara depende muito qualquer consultor vai chegar e falar depende do escopo eu vou falar a mesma coisa que depende do escopo a última pergunta aqui a pergunta são para os dois são duas perguntas na verdade vocês usam algum tipo de aumento artificial dos dados que vocês já tenham e a segunda pergunta é eu vi muito chatbot parte textual e tudo bem está ok é bem aceitável e a questão de transformar isso em conversa humana no caso o atendente telefônico já existe algum prazo para vocês fazerem isso vocês já estão pensando nisso como está esse ponto o atendimento telefônico ele inclui outras variáveis que são mais complexas de você dominar primeiro você tem muito ruído na linha e as pessoas tendem a ser mais prolixas então isso é possível você fazer basicamente já existem tecnologias de voz para texto basicamente essa tecnologia que tem que ser usada antes de processar no sistema já atual só que existe uma calibragem que tem que ser realizada a gente tem hoje na nossa plataforma a capacidade de entender mensagem de voz em mensageria e também nosso roadmap o desenvolvimento de conexão com telefonia mensagem de voz mensageria é o áudio que a gente grava no WhatsApp sua primeira pergunta você pode repetir? dado sobre o uso de dado argumentado né? dado sobre? dá um microfone para ele por favor grita aí querido que eu não estou escutando aumento artificial de dados aumento artificial de dados para aumentar a base sim a gente tem um tem um trabalho que o nosso pesquisador está fazendo relacionado a isso existem algumas questões de umas discussões até onde isso é válido e tudo mais a gente tem encontrado bastante sucesso com isso com o aumento artificial de dados no nosso caso ainda não a gente vai mais no brute force mesmo de enriquecimento através de dados que a gente pode trazer externo Fatala Scott muito obrigado pela aula pessoal salva de palmas para eles e aí a gente vai mais ir a gente vai mais até a gente vai mais a gente vai mais a gente vai mais